Vai jogar contra o Colo Colo do Chile, que estava num grupo em que o Cruzeiro ainda brigava pela classificação. Mas o time mineiro perdeu feio para o Independiente em Buenos Aires. Red faz 1x0 para os argentinos. Rojas aumenta para o Independiente, 2x0. No segundo tempo, o Cruzeiro ainda diminui com Giovani, jogador que foi campeão mundial do Sub-17. Ele chuta e aproveita o rebote. Mas o Independiente é melhor e Rojas marca mais um, de falta, 3x1.